Elfa Estava frio? É, um pouco Leandra, o que você achou? Estava muito frio O sapato estava todo congelado Meu nariz começou a escorrer e congelou ele inteiro Quantas roupas vocês estavam? Muitas? Tu passou frio? Eu passei muito frio Nossa, eu não passei tanto Tu passou frio? Ficou com frio ou onde? Eu não muito Eu não muito Nos pés Foi frio? Foi frio? O negócio foi... Mas fiquei com frio, foi nos pés Nos pés Os pés molham todos Ficou tudo gelado Né? É, não Aí pra tirar foto tem que tirar a luva E aí, a mão congela Não, não achei... Mas foi bom? Foi Divertido? Muito, muito bom Abraçou o olá Fizeram boneco de neve Sim O que mais? Jogaram guerrinha Guerrinha, guerrinha de neve É Escorregaram num escorregador de gelo Entrou no iglu Entrou no iglu Era quentinho até Ah, era quentinho Ah, boa Vamos pro Ártico Beleza Uhul Muito legal Você quer brincar na neve? Tchau